Pô, se liga no chuveiro novo do pai, olha que bagulho lindo Parece uma nave espacial o negócio Às vezes até uma propaganda boa pra marca, né? Um banho de outro mundo É sensacional Deu uma dessa foto pra um amigo, ele falou Olha lá, ó, chuveiro de Playboy Falei, querido, cala a boca Bebendo mil conto pro Nubank que eu não sei como pagar Só tenho como me sustentar esse mês Se eu não morrer esse mês, eu vou ter problemas Assim, eu fiquei bravo com ele porque eu moro no Rio Grande do Sul Você tem que tomar banho 6 da manhã a 0 graus Celsius Meu último chuveiro era o Lorenzete Você não podia abrir muito Porque se não saía água por cima e podia dar curto-circuito Não podia abrir muito pouco Porque se não saía pouca água e o chuveiro podia pegar fogo Tudo isso acontecendo comigo pelado no banheiro O chuveiro entrava pra tomar banho e tinha que lutar pela minha vida Era horrível Assim, chegou um ponto que literalmente se ligava o chuveiro um pouquinho Ele ficava vermelho Não sei o que que acontecia Eu ainda tava com febre, né? Minha mãe esfriou aqui, vai ver, ele gripou Tadinho E aí, do nada, minha mãe comprou esse chuveiro de rico aí E assim, faz muita diferença Tem coisa de rico que não faz diferença nenhuma Tipo, presunto Uma vez eu comprei presunto de rico Aqueles que vem numa bandeja 5 fatias de presunto por 12 reais E é horrível Por que que as pessoas comem aquilo? Por que que é 12 reais? Ah, e é porque não tem câncer É, também não tem gosto Mas enfim, o chuveiro faz muita diferença, entendeu? Inclusive, provavelmente vai me deixar pobre, né? Porque meu último banho deu uma hora e meia Assim, não me julga, tá bom? Você não sabe que quer tomar banho pela primeira vez sem ter medo de morrer, tá?